Tapa na cara de quem um dia desacreditou Churtou quando me viu voltando na minha rua Acho que os bico da quebrada tudo em mim pousou Não foi só ele, também teve as vagabunda Me chamou pelo nome, o telefone perguntou Olhei pra ela e respondi qual é a sua Nem percebeu, cê tá moscando e nem se ligou Minha fiel tá atrás de mim, tá ficando maluca Quero que aconteceu isso, mano, que mancada E se ela descobre que é sua ex da quebrada Conheço a cunhada e a fica brava Até capaz dela pegar na pancada Eu tava querendo te contar uma fita louca Naquele tempo que eu folguei na quebrada Lembrei que vários queriam usar minhas roupas E queria que eu bancasse nas baladas Quando passei sufoco, contei nos dedos Todos que dizia ser parceiro Mas pega a fita que eu vou te passar um conselho Não junta amigo, começa a juntar dinheiro Não junta amigo, começa a juntar dinheiro Não junta amigo, começa a juntar dinheiro Mas vai passar, vou contar Nos dedos do Lula quantos amigos eu tenho Os que tava do lado e os que foi pro arrebento Os que falaram muito e que ficaram no silêncio E nesse novo ano eu quero só contar dinheiro E nesse novo ano eu quero só contar dinheiro E nesse novo ano Tamo junto meu parceiro, Deus tá com nós, vai dar tudo certo Muita fé, só tava querendo me esperar Demorou, quando eu precisar tô aqui cachorro E aí DJ GM, pode ir, agora foi